Isso aí que você tá vendo, é jogo? Tá nem ferrando né mano, para, você tá falando isso aí é um videogame próximo de mim? Ah, eu assisti isso aí e pra mim claramente é um cara com a arminha colada no peito e aí ele colocou só uns efeitos especiais pra dar essa cara de jogo, mas isso aí, esse aí videogame é onde? Agora você quer ver a parte chocante? É videogame mano Ah, para né, não, eu sei, é difícil Pra mim, assim, eu juro pra vocês, a primeira vez que eu assisti pra mim era só o cara gravou e ele coloca alguns efeitos pra dar cara de videogame, tá ligado? Tipo, alguns efeitos eles ficam, é porque parece que algumas coisas são mais, mas mano, enfim A gente achou, o Drizme mandou um vídeo aqui de um cara que recriou esse game Porque isso aí é um Real 5, tá? E esse cara recriou esse game, só que sem o óculos VR Porque você percebe que o movimento da mão do cara não conversa com o movimento da cabeça dele? Então faz todo sentido esse, dar essa imersão absurda, né? Porque tipo, a textura é, mano, fotorrealista, né? Os equipamentos todos, o personagem e tal Mas o negócio todo, e assim, o que me mata muito pra dizer que é gameplay? É o pulso dele, o movimento do pulso dele pra mim é um pouco assustador Mas é que pode ser um movimento só simulado, né? A iluminação é bem feita demais, a movimentação dos inimigos Mas no final das contas, mano, é real, tá? É game mesmo Eu já vou mostrar pra vocês o vídeo que o Drizme me mandou E mano, eu vou falar, assim, aí duas coisas que me fizeram perceber que é game, tá? Porque eu vou falar pra vocês, mano A gente deve estar falando, não, Patinho, você tá maluco, você caiu no bait Eu suspeito que eu tenha caído no bait também? Suspeito Mas tem algumas coisas que me fazem crer que é um game Primeiro de tudo, eu foquei a minha visão Ó, essa cena... Ai, isso que é foda, ó Agora vamos lá, essa aqui eu vou até pausar, tá? E aí, é muito louco, assim, porque aí, de repente Essa cena, eu tô no canal da Higiene, tá? Essa cena aqui Ela é toda tosca Olha esse jornal Observa o jornal, tá? Enquanto o negócio vai se... vai se... chama um recorde o game, tá? Observa o jornal Observa os negócios na parede E observa a explosão Eu vou colocar até mais devagar Aqui, mano E aí, qual que era a minha sensação? Falei, não, os caras tão querendo me enganar Os caras tão... O que que eu acho que rolava, assim, se for um golpe, tá? O cara, de fato, gravou com uma câmera no corpo dele E no cenário, ele foi colocando as coisas, tá ligado? Ele foi colocando efeitos especiais E aí, o que é efeito, a gente pega Mas aí, mano, agora eu quero que vocês assistam esse vídeo Olhando para o chão Só para o chão Ignora tudo que está rolando Olha só para o chão E o chão, o chão, para mim, é a hora que as texturas deixam na cara Porque, provavelmente, o VR está processando menos o chão Tá ligado? Olha, a cena da escada, para mim, ela é matadora, tá ligado? Olha para tudo que fica no chão Tudo que fica no chão, fica com a iluminação errada Então, eu acho que pode ser real Porque, por exemplo, aí claramente esse bagulho aqui é bugado, né? Essa rachadura é bugada Mas assim, aí parece que só... Ó, aí aqui o sangue Parece que só o sangue foi colocado, né? E aí rola esse blur na cara dos inimigos também Que aí, por um lado é imersão Por outro lado... Enfim, mano Ai, mano, pode muito ser golpe, cara Mas olha essa cena Essa aí para mim Isso aí para mim é muito matador O chão ali buga muito Agora, espera aí Esse canal aí chama Smart Poly E ele é sobre desenvolvimento Sobre Unreal e tal E aí ele refez esse joguinho aí, tá vendo? Ele meio que refez os cenários do jogo Só que ele tirou do VR Então, fora do VR, né? Ele está rodando isso aí direto na Unreal Engine Fora do VR, com a arma travadinha aqui na mira Que é como se o boneco fizesse esse movimento, né? E não esse movimento que o VR possibilita Aí o jogo... Olha como o movimento fica muito mais não natural, né? Então, a gente está de fato falando aí Sobre um jogo É... Eu vou deixar inclusive o link Isso é tudo em inglês Mas vocês sabem ver a explicação Mas aí, quando realmente Quando você coloca aquela câmera E detalhe, ele fez isso rapidinho, tá? Ele não, tipo, não há Não vou fazer o bagulho 100% focado Mas nem se compara com isso aí, né? E é o VR que dá essa imersão Mas se você pensar nessa arminha Travadinha no rosto dele, né? E não virando Numa movimentação diferente Dá... Ó, os efeitos, né? É muito engraçado Mas é muito bom, né, manas? É isso, é assustador Está girando um baita debate Esse jogo aí na internet no geral Eu estou aqui só para informá-los, né? Da existência deles Vamos ver Jogando a experiência Deve ser completamente diferente Mas a gente só vai descobrir disso muito Parece muito uma câmera no corpo de alguém, mano Não tem como É uma mistura de coisas incríveis Com falhas Que... Ah, parece muito forçado Eu não sei, cara Mas conta aí Qual que é a sua opinião? A princípio, assim 55% de mim Acredita que é jogo 45% Acredita que é bait E eu caí Mas comenta aí o que você acha É nóis, tamo junto Esquece o like, hein? Beijo Até a próxima E tchau